Ó, não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal. Teve alguma coisa na sua vida que você atribuía a sorte, assim, tipo um acaso? Tipo o carro ali com 19 anos do Washington? Você teve alguma coisa no seu carro na sua vida? Alguma decisão? De repente já fui por aqui, recebi uma ligação, sei lá. Tiago, eu fui muito atirado na minha vida. Eu comecei a procurar emprego cedo, eu tentei ser cantor no colégio. O que aparecia eu me atirava e sempre quebrei a cara. Então, eu acho que eu nem dei tempo da sorte aparecer. Eu fui tomando os nãos e o que eu tinha era muita fé. Eu lembro assim, eu me agarrei muito, eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus. Tenho uma paixão absurda pela minha avó, que foi minha grande mentora, assim, uma pessoa sábia, que era semi-analfabeta, mas de uma sabedoria imensa, de uma humildade e de me mostrar a perseverança, sabe? E tudo que eu acabei conquistando, que eu não esperava conquistar, porque eu esperava ter algum tipo de segurança, mas não presidi uma empresa francesa, presidi uma empresa americana, hoje presido o conselho de três empresas. Então, eu nunca imaginei chegar nisso. E eu acho que foi a coisa da persistência, sabe? A persistência, puta, cada não eu falava, não, eu vou fazer diferente. E da resiliência, né, de eu vou fazer diferente e eu vou continuar tentando. Mas diferente, tem muita gente que me procura, mostra um trabalho. E eu vou lá e falo, cara, eu acho que isso não vai dar certo. Por causa do que aconteceu isso, isso, pô, muda isso, me procura. O cara me procura depois com o mesmo trabalho. E fica puto que eu não dei chance, eu falo, como é que eu faço? Então, eu ouvia muito. E a última coisa era fé. Então, eu acredito, eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que a gente tem que ter fé em alguma coisa, mesmo se você é ateu, sei lá, é melhor crer numa pedra, sei lá, numa pessoa, num papel, em alguma coisa. E eu acho assim, que pra chegar aonde, graças a Deus, eu cheguei, com certeza isso é sorte também. Não dá, porque eu não consigo acreditar isso só ao trabalho e à persistência, entendeu? É num mundo de oito bilhões de pessoas. Por exemplo, tá aqui, batendo papo com esse nível de pessoas, com você, que eu admiro de longe há muito tempo, que eu li o seu livro há muito tempo. Então, hoje, por acaso, eu escutei os Doze Minutos. Eu não sabia se o seu livro tava lá, mas tá lá nos Doze Minutos. Eu adorei que o Doze Minutos, ele é exatamente o mundo que a gente vive, né? É descartável, né? Você pega um cheiro do livro. Mas eu adorei o final, que eu não sei como é que você fez aquilo, mas tem uma baita venda no final. É o seguinte, olha, os Doze Minutos são bons, mas o livro é muito melhor, não deixe de comprar o livro. Vá lá, eu acho, é raríssimo ter aquilo. Então, eu achei aquilo maravilhoso. Mas o que que é isso? Isso é observação, é anotação. Eu tinha lido o livro de papel lá atrás, vim pra cá hoje, ouvi os Doze Minutos. Então, isso é método, não tem nada de brilhantismo. Então, eu acredito isso muito a Deus e a resistência. E aí, o resultado é sorte. Tem uma frase que diz que sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Eu acho que tem a ver muito com isso. Tem outra frase que eu gosto de sorte também, que é assim, se a sorte não bater na sua porta, abra a porta e sai correndo atrás dela. Com 29 anos, lascado, irmão. E eu falei, cara, não dá mais pra esperar. Eu tenho que abrir a porta e sair correndo. Sim, sim. Você acha que é natural, assim, a gente pegar algumas coisas que foram sorte na nossa vida, sorte, se não é um acaso, e a gente começar a botar método nisso, colocar, tipo assim, receita numa coisa que não teve receita? Foi só, tipo, pô, aconteceu. Eu tava lá no lugar, na hora certa, sei lá, cara, sabe? Enfim. Olha... Que tem coisas que aconteceram na minha vida, algumas coisas que eu consigo colocar, mas tem coisas que eu falo assim, caramba, velho. Não tem explicação pra isso. É que... Não adianta ficar preenchendo, né? Voltando a falar de quem eu sou um eterno fã e tenho um baita orgulho de ter sucedido, que é o Washington. A história do carro dele ter quebrado pode ter sido sorte, mas o fato do cara ter contratado ele, algum talento, ele tinha. Mais ou menos há uns 10 meses, uma pessoa me escreveu por e-mail. E eu recebo muito e-mail. Você deve receber também, principalmente, muita gente pedindo. Eu tento ser educado, tento responder a todo mundo, às vezes eu paro os sábados pra responder, é impossível, é humanamente impossível. E um desses recados, uma pessoa usou o carro furado, o pneu furado, e tava batendo na minha porta, como o Washington, mas no mundo virtual. Mas o texto dessa pessoa era impecável. Era impecável. Então, a estratégia já foi usada várias vezes. Mas ali teve, é sorte isso? Ou é também dedicação? Sabe? E eu chamei ela. Ela tá com a gente. Então, eu tô te contando isso, porque é difícil saber. Eu acho... Outra coisa, eu fui um cara que saía muito, e às vezes você fala, pô, tô com sorte hoje. Aquela menina olhou pra mim. Você ia lá e tomava um baita, não, a menina nem tava olhando pra você. Você viajou. Sim, sim, pô. Eu morria de medo disso. Parecia um louco. Então, tem uma coisa também, a falsa impressão que é sorte, né? Sim. Não tem, assim, tipo... Essa história do aparelho de barbear, quando eu contei pra uma pessoa que trabalhava na Editora Abril, ele falou, pô, é brilhante essa ideia. Eu falei, sorte. Pô, eu tinha 18 anos, 19 anos. Ele me indicou todos esses publicitários. Nenhum gostou da ideia. Então, até foi sorte, mas ou faltou talento, ou não era sorte mesmo, entende? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Uhum. Pô, legal. É, e na dúvida, expor, né? Porque, tipo, pô, o cara achou seu e-mail. O cara tem a opção de não mandar nada... Ou mandar. Manda, manda. Na dúvida, manda, né, porra? Tem que mandar. Ah, já ouviu.